Desde 2019, o Fred sempre esteve no topo das estatísticas de letalidade. Porém, antes do seu rework, o Fred era simplesmente, de longe, o killer mais fraco do jogo. E como se não bastasse isso, ele sofreu o pior nerf da história do DBD. Mas como o Fred deixou de ser o pior killer para, estatisticamente, virar o assassino mais letal e mais odiado do jogo? E é isso que nós vamos descobrir hoje no Profits Repórter. Ei, Profitson, nessas estatísticas que você mostrou aí, a Nancy geralmente tá lá embaixo. Esse negócio é confiável mesmo, bicho? Claro, chablauzinhos, são extremamente confiáveis, pois a própria empresa do jogo faz e divulga esses dados. Mas eu entendo a sua preocupação. O que faz alguns killers estarem lá embaixo nessas tabelas de taxa de mortes é porque é contabilizada as estatísticas de todos os jogadores bons e ruins também. E no caso da Nancy, nem todo mundo sabe jogar com ela. E ainda tem os jogadores de console que possuem bastante dificuldade de jogar com esses killers, como a Nancy, a Hunters e o Blight, por exemplo. Então, no geral, nós temos vários jogadores que não sabem jogar com esses killers, por serem um pouquinho mais difíceis que o normal, e isso causa muitas situações onde esses mesmos jogadores não vão pegar nenhuma kill. Enquanto isso, outros killers mais fáceis de usar sempre estão mais perto do topo dessas listas. Não necessariamente por serem fortes, mas por serem mais acessíveis e fáceis de usar, facilitando um jogador não tão habilidoso assim pegar a média de duas kills no geral. Então, de acordo com os dados, esses killers são os mais letais. E é daí que vem a diferença entre força e letalidade. Um é o potencial máximo de força que um killer tem, e o outro é a eficácia que um assassino tem na mão de todos os jogadores, como se fosse uma média. Ok, isso explica por que killers como o Fred e o Wesker estão entre os mais letais. É porque eles são mais acessíveis, fáceis de usar e relativamente fortes. Mas ao menos no caso do Fred, ele nem sempre foi forte. Na verdade, ele originalmente foi lançado como um killer fraquíssimo. Em 26 de outubro de 2017, o Fred foi lançado e ele veio com um poder até interessante. Ele apenas vivia no mundo dos sonhos, e os sobreviventes não veriam ele nem escutariam o seu raio de terror enquanto eles estivessem acordados. O problema é que não dava para golpear o sobrevivente que não estivesse no mundo dos sonhos. E para colocar eles para dormir, era orto B.O., viu bicho? Era necessário chegar próximo do sobrevivente para poder começar a colocar ele para nanar. Você ativaria o poder perto dele e teria que esperar 7 segundos para o sobrevivente entrar no mundo dos sonhos. E só aí que você finalmente poderia acertar ele pela primeira vez. Você não tinha poças, poder de teleporte, apenas muita paciência para ter que ver o sobrevivente salvando o gancho na sua frente, tirar totem e dançar ragatanga sem você poder acertar ele, pois vocês estariam em planos diferentes. Tá certo que o Fred antigo, ele tinha um slowdown bem decente de 50% de lentidão para a ação dos sobreviventes no mundo dos sonhos, o que fazia os geradores demorarem o dobro do tempo para serem completados. E os sobreviventes, eles só sairiam do mundo dos sonhos com a ajuda de outros survivals ou ao falhar skill checks. Então, o kit antigo do Fred forçava uma gameplay mais tática e técnica, o que pode até agradar os jogadores mais veteranos. Mas o público geral não gostava nem um pouco dessa gameplay. Em 2017, o Fred estava fraco e ele possuía um dos estilos de jogo mais chatos dentre todos os kills do DBD, como eu falei anteriormente. Então, todo mundo estava de acordo que ele precisava de uma mudança. Mas o patch 1.8.1 pegou muita gente de surpresa. O Fred precisava de um buff urgente e a Behavior lançou provavelmente o pior patch que eles já tinham lançado de sempre. Apenas duas semanas após o lançamento do killer mais fraco do jogo, os desenvolvedores nerfaram ele. Antes do patch, o Wally Maligno, ele tinha a capacidade de ver a aura dos sobreviventes enquanto estavam entrando no mundo do sonho, se eles saíssem de dentro do seu raio de terror. Porém, essa capacidade de leitura de aura foi nerfada, pois foi adicionado um cooldown de 10 segundos a ela. O tempo que o Nightmarezinho ficava lento após usar o seu poder foi aumentado de 1 para 3 segundos, o seu raio de terror foi aumentado de 16 para 24 metros e foi dado uma nova forma de sair do mundo dos sonhos para os sobreviventes. Porém, não se engane, caro mancebinho, essa nerf pegou muita gente de surpresa já que ela não fazia o menor sentido. A Behavior era muito mais próxima da comunidade durante essa época e essa mudança totalmente quebrou a confiança que os jogadores tinham nessa empresa. Esse nerf injusto fez os jogadores de Killers se unirem em protesto a essa mudança. Eles literalmente combinaram a greve e boa parte dos Killers pararam de jogar o jogo completamente. Esse foi provavelmente o maior êxodo de jogadores dessa época, o que afetou diretamente os jogadores de sobrevivente, pois agora seria bem mais difícil de achar partidas do que antes. Porém, mesmo com um número grande de jogadores protestando essa mudança e saindo do jogo, no fim das contas, tudo acabou em pizza, o que parece apetitoso, mas não é. A greve não conseguiu mudar nada. Os desenvolvedores estranhamente se mantiveram firmes na sua mudança. Mas por que eles iriam se virar tanto assim contra a sua própria comunidade? Isso não fazia o menor sentido também. Tinha que haver uma explicação. E realmente tinha. A Behavior não estava fazendo uma mudança arbitrária. Os próprios jogadores pediram por isso. Aliás, foi feito um protesto de jogadores casuais que mandaram análises negativas em massa para a DLC do Fred Nastin. Então a Behavior entrou em pânico e resolveu nerfar o pesadelo o mais rápido possível depois de tantas reclamações. Pois é, quando o pessoal descobriu isso, cara, foi o caos. Os jogadores mais casuais simplesmente não sabiam que você podia errar um teste de perícia de um gerador ou na autocura para sair do mundo dos sonhos e não sofrer com esse 50% de slowdown. Pois é, a maioria das reclamações era que o Fred fazia o jogo ficar lento demais e tedioso demais e a Behavior acabou escutando eles. Dentre todas as coisas roubadas que existiam no jogo naquela época, como o gerador de um segundo, o Insta Hill, a Jungle Jim com duas paletas e duas janelas, os desenvolvedores resolveram nerfar o killer mais fraco do jogo. Mas para ser advogado do diabo por um segundo, eu entendo o motivo deles estarem preocupados com as próximas licenças que viriam para o DBD, caso essa ficasse com muitas análises negativas na Steam. Porém, isso não muda o fato de que essa foi uma decisão errada para o balanceamento do jogo. Com o tempo, o Machiocote lentamente foi percebendo o erro que ele cometeu e do patch 1.8.2 até o patch 2.3.0, foram feitas mudanças para tentar remediar o nerf forte que o Fred tinha recebido. Mas não foi o suficiente. O Fred ficou muito fraco e apenas os jogadores mais masoquistas jogavam com ele nessa época. Então, do lançamento até junho de 2019, o Fred ficou no ostracismo. Ele precisava de uma mudança urgente e finalmente no patch 3.1.0 veio essa mudança através de um rework total do Fred. O poder do pesadelo, ele foi totalmente retrabalhado e agora ele poderia irritar sobreviventes independente de estarem dormindo ou acordados. Ele também teria agora uma passiva que coloca os sobreviventes no mundo dos sonhos a cada 60 segundos. Ou seja, não seria mais um trabalho manual chato com sentimento de impotência. E agora teria uma opção de utilizar poças que deixam survivals lentos ou utilizar fake palettes que são tão úteis quanto a autocura hoje em dia. Além dele ter recebido uma nova forma de navegar o mapa através do seu teleporte para geradores. Esse rework parecia tão bom quanto a Matrix. O problema é que a Matrix é boa demais para ser verdade. A Behavior acidentalmente começou a era mais tediosa de todo o Dead by Daylight. Tinha chegado a era do Forever Fred. Para quem não sabe, antigamente o pesadelo tinha dois addons de corda e de corrente que juntos fariam os sobreviventes no mundo dos sonhos ficarem 21% mais lentos em ações de reparar, curar e sabotar. E geralmente a build que seguia esses addons era Thanatofobia, Dying Light, o Arruinar Antigo e Pop para matar os sobreviventes de tédio. Essa build conseguia fazer uma partida de 10 minutos durar 20 minutos ou mais. E olha que os geradores eram muito mais rápidos naquela época. Eu não consigo enfatizar o suficiente o quão chato era o Fred de Slowdown. Com toda certeza ele conquistou com todos os méritos e medalhas de honra o título do killer mais odiado do jogo. Era uma build tão imensiva que o Fred me botava para mimir na vida real. O Fred merecia um rework com toda certeza. E ele voltou acessível e com vários poderes diferentes e isso é muito bom. Mas o problema de deixar um killer muito fácil de usar com um slowdown tão proeminente é que basicamente força você a ganhar no cansaço e todos os sobreviventes vão odiar esse killer. O Fred era o cara que sofria bullying quando era jovem, cresceu, herdou uma grana dos pais e agora ele tá insuportável, moleque. Ele quer mesmo é ver os outros se lascando e sofrendo. É muito específica essa metáfora, Profits. Você está bem? Cablauzinho, eu fiquei bem mesmo quando vieram os patches 3.4.2 e 4.7.0. O primeiro nerfou os addons de corda e de corrente. E o segundo matou o Forever Fred e nerfou também a velocidade de colocar poças e a quantidade máxima de poças que você poderia colocar foi de 8 para 5. O que foram mudanças bem mais justas que o primeiro nerf que ele recebeu. E por mais que o Fred tenha deixado de ser meta no DBD, ele com toda certeza continuou no topo dos killers mais letais e mais odiados do Dead by Daylight. Creio eu que a animosidade atual em relação ao Fred parte de jogadores que ainda não aprenderam a lidar com seu kit de antiloop, furtivo e de teleporte. E também pela sua animação que faz parecer que ele acerta hits que ele não deveria acertar. Mas isso é mito. O Fred foi de o pior killer do DBD, altamente injustiçado, para um dos killers mais letais, fortes e temidos do jogo. Devido a sua gameplay que matava os sobreviventes no cansaço. Porém, similar ao mito de Icaro, ele voou alto demais e foi nerfado para virar novamente um killer fraco. Sem o seu slowdown, ele simplesmente não troca. E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Por mais que eu nunca mais tenha visto um Fred no lobby, Por algum motivo, os jogadores ainda têm muito rancor contra ele. A jornada do pesadelo é trágica e muito similar ao que aconteceu com a autocura, como eu digo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.